Oi pessoal, bora lá fazer cueca virada? Gente, uma receita super fácil, deliciosa, pra acompanhar o cafezinho aí. Bora lá então para os ingredientes? Já tenho separados aqui, 3 xícaras de farinha de trigo, que eu vou adicionar uma pitadinha de sal e uma colher de fermento químico pra bolo. Vou misturar um pouquinho e vou reservá-los. A parte eu vou adicionar meia xícara de açúcar, um ovo inteiro e meia xícara de leite em temperatura ambiente. Vou colocar também 50 ml de vodka ou pode ser cachaça também. Vou adicionar 30 gramas de manteiga ou margarina e raspas de limão. Que eu estou utilizando hoje aqui o tai chi, mas pode ser também o siciliano ou então raspas de laranja. Pode ser também baunilha, gente. Aí fica da preferência de cada um. Eu sempre gosto de aromatizar a massa aqui pra fazer essa receita. Gente, eu misturei bem os ingredientes líquidos, né? E agora eu vou incorporar os secos aqui com as mãos, até formar uma massinha lisa. Mas caso não queiram aromatizar, gente, fique à vontade aí. Eu particularmente gosto muito de aromatizar a massa da cueca virada. Olha só, gente, a amassei bem, ela já ficou bem lisinha. Agora eu vou dividir aqui em duas partes. Com essa primeira parte eu vou fazer uma bolinha e vou abrir a massa aqui com uma espessura um pouco maior, aproximadamente 3 a 4 milímetros. Eu vou mostrar a espessura pra vocês, porque eu vou fazer em dois modelinhos aqui, gente. Um modelinho mais reto e um mais pontudinho. Vocês vão ver, né? Inclusive, na diferença aí da crocância, né? Que uma vai ficar mais macia e a outra vai ficar mais crocante. Vejam só, gente, abri bem aqui. E agora eu vou pegar e cortar, deixar reto aqui, né? Todas as laterais, né? E vou cortar em tirinhas de aproximadamente 4 a 5 centímetros de espessura na transversal. Já na horizontal, gente, vocês podem fazer o tamanho aí da preferência de cada um. Agora eu vou fazer um cortezinho aqui no meio. Vou mostrar a espessura dessa primeira parte aqui pra vocês. Vejam só como ficou. E agora, gente, é simplesmente virar. Você pega uma das pontinhas, né? E passa por dentro do buraquinho. Vou fazer mais uma aqui pra vocês verem. Olha só como é fácil. E essa aqui, gente, ela vai ficar com a basezinha aqui bem retinha. Olha só como ficou. É super fácil de fazer. Vou fazer essa primeira parte aqui, gente. E em seguida, eu vou abrir a segunda parte aqui de massa, né? Bem mais fininha. Vejam só. Já abri a segunda parte de massa. E agora, eu vou fazer o outro jeito de fazer aqui. Eu vou fazendo cortes aqui na diagonal. Olha só. Agora eu faço o cortezinho aqui no meio. E vejam só como eu abri bem mais fininha, aproximadamente 2 milímetros. E agora, novamente, né, passar, fazer o buraquinho e passar, né, a pontinha por dentro e virar. Vejam só como é fácil, gente. E essa aqui, ela vai ficar pontudinha assim, olha só. Essa aqui, com a massa mais fininha, gente, ela vai ficar mais crocante. Já essa aqui, com a base reta aqui, que ficou mais grossinha, ela fica mais macia. Aí, vai dar preferência de cada um. Vejam só como fica. Olha só a diferença de uma pra outra. Agora, eu vou preparar aqui, já o açúcar pra eu polvilhar aqui, passar elas depois de frita. Adicionei aqui, meia xícara de açúcar e canela em pó a gosto. Misturei bem e vou reservar. Já separei aqui, né, também, uma vasilha com papel absorvente pra escorrer. Agora, a gente, vou lá pro fogão, né, e vou colocar aqui em óleo não muito quente. Vejam só, gente, agora eu vou virando, né, e vou deixar dourar. Sempre vou controlando o fogo, entre mede e baixo, pro óleo não ficar muito quente, né, e não queimar. Vejam só, gente, eu deixo, né, nessa textura aqui. Não muito dourado, eu prefiro levemente dourado. Mas aí, vai também da preferência de cada um. Se vocês preferirem deixar um pouquinho mais, né, deixar um pouco mais douradinho, né, aí fique à vontade. Olha só, gente, agora eu vou passá-los, né, deixei aqui no papel absorvente, e agora eu vou passar no açúcar, com elas ainda quente. Lembrando que passar no açúcar e canela aqui, gente, é opcional. Quem não gostar, né, é só pular essa parte. Vou terminar de fazer todo o restante aqui e já vou mostrar pra vocês como vão ficar. Olha só, gente, já estou terminando aqui de passar todas no açúcar, né, e vejam só como ficou. Esse restante de açúcar que sobrou, vocês podem passar por uma peneirinha e guardar pra uma próxima receita. Olha só como ficou, gente, a massa fica levemente com o sabor aromatizado do limão, né, e com a canela aqui passada com açúcar, gente, fica sensacional. Vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Hoje eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.